Se ao menos houvesse algum lance diferente... Bem, não se preocupe, Halley. E que é uma amiga tão incrível que trouxe um cupcake só pra você? Bom apetite! O quê? Esse cupcake está cheio de água! Ah, não! Olhe pra isso! Molhou todo o colo dela! Enche uma tigela com água e cubra com um balão ou uma tampa macia. Um pouco de cobertura pra decorar. E quando cortado, a água irá pra todo lado. Ah, não se preocupe, Halley. A Vicky vai ter o troco dela. O que temos aqui? Hum, devemos deixar vocês dois sozinhos. Vinho, pétalas de rosa... O que é isso? Noite do Edredom? Vamos ver mais de perto. Pernas entrelaçadas. Espere um segundo! Tem só uma pessoa ali embaixo! Ei, acorde! Acorde! Essa não foi uma noite romântica, é apenas a Vicky tirando uma soneca. Mas pétalas de rosa e vinho parecem muito esforço só pra você. Viu? Duas calças com uma perna de cada calça vazia. Ah, o que você tem aí, Halley? Nada é melhor pra começar o dia do que bolos frescos e uma xícara de café. Ah, puxa, minha caneca está vazia. Antes de enchê-la, é melhor me certificar de que ninguém pegue uma de minhas deliciosas guloseimas enquanto eu estiver fora. Hum, isso deve manter os dedos pegajosos da Vicky longe das minhas delícias. Vou até a cozinha e já volto. Oh, oh! Aí vem encrenca! Quero dizer, Vicky! Ah, que isso! Halley pensa seriamente que eu roubaria sua caixa de bolos? Vou mostrar pra ela o que realmente significa mexer com a comida dela. Você está vendo essa maionese aqui? Fica uma delícia com bolos, não? Vamos fazer isso! Para essa brincadeira, tire a tampa da maionese, mostarda ou o que você quiser e chupe um monte com uma seringa de comida. E encha bem! Agora a parte divertida. Com muito cuidado, pegue um dos bolos fofos, gentilmente perfure-o com a ponta da seringa e empurre a maionese. Ah, gente, isso vai ficar muito nojento! Coloque-o de volta do mesmo jeito para que ninguém suspeite de nada. Faça o mesmo com todos os quatro bolos. Rápido! Ah, ele está voltando! Certifique-se de esconder a maionese onde ela não possa ver. Ah, que bom te ver aqui, Hallie! Ok! Hum, peraí! Estão todos aqui? Bem, pode comer um! Ah, deu uma grande mordida! Ah, meu Deus, eu mal posso assistir! Bum! Em vez de um creme docinho, ele ficou com a boca cheia de maionese. Alguém pode trazer um copo de água para a pobre garota? Te peguei! Minha boca está tão cheia que não posso nem gritar com ela! Uh! Não há nada de errado em curtir um coquetel de vez em quando! Ei, deve ser sete horas em algum lugar, não é? Ah, acabou! Que pena! O que uma garota tem que fazer para conseguir outra bebida por aqui? Que dia difícil, hein? Ah, oi, Hallie! Procurando por mais um? Aqui, podemos dividir! Ah, ótimo! Obrigada! Hum! Você acertou em cheio! Obrigada, Vicky! É, só uma coisa... Você estava bebendo o que estava saindo da minha boca! Claro! Peraí, o quê? Ai, que horror! Acho que vou ficar doente! Gente, essa foi fácil, hein? Ah, oi, amiga! Posso ver essa bebida por um segundo? Ei! Pote aqui! Se quiser, vem e pegue! Espera até que Vicky veja o que eu tenho reservado para ela! Isso vai ser tão legal! Quero uma brincadeira perfeita! Tudo o que você precisa é de um filme plástico transparente E fita adesiva dupla face Escolha uma porta pela qual seu amigo tenha que passar com frequência Coloque a fita adesiva em ambos os lados Mais ou menos na sua altura Não se esqueça de tirar o protetor Agora, cole o filme plástico de um lado ao outro Perfeito! Nossa! Qual perfeito foi esse pouso? Eu quase senti pena da Vicky Mas foi muito engraçado Ah, você não perde por esperar, Olivia Ah, esse ângulo não ficou bom Mais uma Ei, você pode tirar uma foto pra nós? Diga um X Aqui está Obrigada O quê? Aquela garota só tirou selfies o tempo todo? Sacanagem Tudo bem, Vicky Algum dia vamos tirar a foto perfeita para o Instagram Depois de ficar pela areia toda tarde Nada como uma ducha Isso é boa, Vicky Oh-oh Algo me diz que a Haley está tramando algo Ah, parece que a Haley está dando uma mãozinha pra Vicky com shampoo Peraí Que estranho Eu pensei que já tivesse enxaguado A Haley não está ajudando Está brincando Mais espuma? Ah, por que isso não sai? Poxa, Haley Eu espero que ninguém mais precise de shampoo Você está dando tudo pra Vicky Ok O que está acontecendo? Por que continua fazendo espuma? Ah, o último esguicho De novo não Por que comigo? Ah, está entrando nos meus olhos Depois de um dia na praia Vicky vai pra casa bem limpinha Haha Ei Haha, te peguei Passar o verão com suas amigas é divertido É a melhor hora para fazer brincadeiras hilárias umas com as outras Claro Pregar peças em suas amigas é totalmente inofensivo Mas não podemos deixar de rir às custas delas Apenas certifique-se de que sua amiga já não está dois passos à sua frente Você não esperava por essa, né Olivia? Asegure-se de manter os olhos bem abertos e ter uma toalha à mão Com uma piscina maravilhosa dessas, por mim pode fazer 50 graus que não me importo Ei Emily, entra aí Tô indo Só vou tirar meus crocs aqui Ok, tô pronta É, vou sair um minutinho e já volto Se você gosta de brincadeiras e de ficar à beira da piscina Vai querer anotar esta próxima brincadeira O cloro tá deixando meu cabelo tão seco É melhor eu aplicar um pouco de mousse para dar um jeito nele Bem melhor assim Peraí, tive uma ideia melhor Esses sapatos são cheios de buraquinhos Então quando a Emily colocar os pés neles, o mousse vai se errar por tudo Espuma de barbear, mousse ou mesmo filtro solar funcionam aqui Uhul, Emily, vem tomar sol também Ah, essa água me refrescou Só vou colocar meu sapato ligeirinho Espero que funcione Ah, olha só essa mousse catástrofe Puxa, voou até no rosto dela Uhul, sou um gênio pra brincadeiras Valeu a pena gastar meu tubo caro de mousse Ai, eu não consigo nem caminhar Tem até no meio dos dedos Eu tenho que enxaguar Tchau